Música 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 Booooom Dia Música Mais um Vídeo de Lima City Bia Música Começando bonito Daí a grisadinha Música 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 Tudo bem com vocês? Visto comigo está ótimo Música 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 Tudo de bom, estou de macacão, fazia tempo que eu não vestia ele Vai ser meio curto esse vídeo Estou indo na casa de um amigo meu Fazer um servicinho pra ele Vamos com calma aqui Esse pé de breque está começando para no freio Estou indo na casa Você é louco, tio? Vamos furar o pneu Será que é acidente? Ei, belinosa Alguém pra se escapar de um acertou o outro É, vamos pra praia, vamos Daqui a pouco ele não vai Eu vou fazer um vídeo Vamos lá pra praia Tô no caminho já Caraca, moleque, que é isso? Não é porque é titanzinho que a gente vai dar um apoio, né, velho? Tá tudo bem, beleza Caraca, moleque Ah, velho, vou dar uma puxadinha só pra ver Você é louco, tio? Tá cortando Vamos cortar um vídeo por aqui Falei que ia ser rápido Amanhã tem outro vídeo É nóis Lima faz programações É isso aí, grisadinha Lima gosta de fazer programações Lima não gosta de deixar vocês sem vídeo Lima gosta de fazer vídeo todo santo dia Todo santo dia quero um vídeozinho pra vocês Beleza? É isso que o youtuber tem que fazer pra vocês Moto filmador É isso aí, valeu Fui, grisadinha Até mais